Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje eu trouxe um Edge 40 Neo. E vocês leram aí no título, esse aqui foi o maior acerto da Motorola. E como vocês sabem, eu passo meus dias, todos os dias da semana, testando e usando celulares. E pra vocês verem que eu não tô mentindo, aqui na mesa eu tô testando o Moto G75, tô testando o Moto G85 e tô testando o Moto G, Moto G não, o Edge 50 Neo. E assim, gente, tô constantemente pra poder trazer os vídeos pra vocês com um pouco mais de experiência no celular, né? E o Edge 40 Neo é um dos celulares que eu mais gostei de usar. E os motivos, eles são muito simples de entender, né? Pra começar, ele é um celular totalmente resistente à água, com IP68, a máxima proteção. Então, você não precisa se preocupar na questão de molhar, né? Além de você poder criar outros conteúdos legais. Por exemplo, você pode, a hora que você for numa piscina, em uma praia, você pode criar um conteúdo diferente. Mas o que manda mesmo é no dia a dia, você tem uma facilidade. Se você tiver com a mão molhada no banho, você precisa atender uma ligação, responder uma mensagem. Você tem o celular resistente à água, então isso é muito bom. Outro ponto é a sua tela. A tela dele é uma das coisas que eu mais gostei. Olha só que tela maravilhosa. Ela vem com bordas infinitas. É muito linda. E é uma das telas mais rápidas que eu já tive. Ela tem 144 Hz de taxa de atualização. Todos os celulares, de todas as marcas, têm uma taxa de atualização na tela. Quanto mais alta ela for, melhor é. Um celular com uma tela rápida, ela vem normalmente com 90 Hz de taxa de atualização. Para você entender melhor, os iPhones, desde o iPhone 11 até o iPhone 16, têm telas de 60 Hz. Agora você imagina, o Edge 40 Neo com 144 Hz. Mais de três vezes mais rápido do que o próprio iPhone 16. Então você pensa, a velocidade é muito grande. Então se você busca velocidade e praticidade, Edge 40 Neo vai ser a melhor opção. E eu busco isso no meu dia a dia. Fluidez e velocidade, porque ninguém merece até que ficar esperando para realizar as tarefas. Para abrir, para fechar, para abrir, para fechar um story, alguma coisa. Para assistir um Reels. Tem que ter uma fluidez. E aqui a gente tem uma tela gamer, super rápida, né? Mas é claro que não é só isso que importa. O nosso Moto G, nosso Moto G não, nosso Edge 40 Neo, ele também vem com uma traseira de couro muito chique e muito, como é que é, confortável na pegada. Sem contar que o couro, ele tem uma durabilidade maior do que o vidro e o plástico. E eu já tive experiência com celular de vidro, já tive experiência de celular de plástico, de celular com textura, de todas as formas que você pode imaginar. Mas o couro é o meu preferido. Tanto pelo conforto, né? Na hora de você pegar, não escorrega, nem nada disso. Segundo, porque não risca, não aparece marca de dedo, não quebra. Então a durabilidade, dependendo do seu uso, ela pode ser até um pouco maior, por ser um celular de couro. Mas é claro que eu também amo tirar fotos. E o Edge 40 Neo se saiu muito bem. E eu já já vou mostrar as fotos que eu tirei com ele para vocês, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui pela nossa tela. A nossa tela, ela é P-OLED, uma tecnologia com economia de bateria. Mesmo que você esteja jogando, assistindo, sua tela vai estar economizando energia sem você nem perceber. Porque todas as partes da nossa tela que estiverem na cor preta vão estar apagadas. Ó, toda a minha tela aparentemente está acesa. Mas atrás, onde eu coloquei essa imagem de fundo com essa parte aqui na cor preta, está apagado. E não está consumindo bateria nesse espaço. Então isso é muito bom. A economia de energia sempre vai estar presente. Se você estiver assistindo uma série de suspense, por exemplo, se o fundo da sua série ficar na cor preta, vai estar apagado. Entendeu? Então isso é muito, muito bom. A gente não vai nem perceber. E essa economia de bateria sempre vai estar presente, né? Além da qualidade de imagem, que é uma das melhores. Ele consegue sim estar no mesmo patamar de cores, nitidez de imagem do próprio iPhone 16. Então ele está muito bem. E nós temos a tela rápida, como eu mostrei para vocês, tá? Além disso, as bordas infinitas. E é uma tela de 6.55 polegadas. Então não é aquela tela grandona que não cabe no bolso. Parece que você está com um tijolo no bolso. E não é aquela tela pequena. Ela tem um tamanho ótimo. Eu diria que ela tem um tamanho ideal. Agora quando se fala de potência de processador, na verdade a maioria das pessoas hoje em dia, né? Procuram um celular bom para jogar. E o Edge 40 Nel se destaca entre outros celulares custando o mesmo preço que ele. Primeiro pela tela gamer, que já vai ser sensacional. E também pela sua potência de processador. Eu estou abrindo aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados, para a gente dar uma jogada e vocês entenderem melhor. Mas antes da gente jogar, vamos analisar o preço? Eu paguei no meu Edge 40 Nel, agora no final do ano, cerca de R$1.650. Então o preço dele está incrível, né? Por R$1.600, com R$1.600, na verdade, você não consegue comprar em lugar nenhum um celular com tela, com bordas infinitas, né? Com essas bordas maravilhosas. Você não vai achar com resistência máxima contra a água. Piorou, entendeu? Então o custo-benefício está muito top. E eu não sei por quanto tempo que ele vai continuar com esse mesmo preço que eu estou mostrando e estou falando para vocês. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo, atualizado, do mesmo lugar que eu comprei o meu, para você também poder economizar. Ó, eu abri aqui o Call of Duty, que é um dos jogos mais pesados. E aqui a gente consegue jogar com qualidade gráfica muito alta, taxa de quadros muito alta, ou até mesmo máxima. Então são qualidades absurdas. As mesmas qualidades que a gente jogaria lá no Edge 50 Ultra, no Edge 50 Pro, que são celulares super caros, né? O processador que a gente tem aqui, ele é da MediaTek. O Dimensity 7030. E tudo roda desse jeitinho aqui que vocês estão vendo, tá? Tudo liso, de boa, sem problemas com bug, com travamento, muito menos com super aquecimento, tá? Então vai rodar tudo de boa. E a bateria é de 5.000 mAh. Com 100%, eu tenho mais de 24 horas de duração. Então se eu quiser jogar o dia inteiro, eu também vou poder. Então é claro que o Edge 40 Neo está compensando. E não está compensando pouco, ele está compensando muito. Mas para você ter certeza disso, bora lá ver as fotos. Vamos lá? A câmera padrão do nosso Motorola é de 50 megapixels. E ela vem com o sensor da Univision. Por isso que ela está tão boa assim, tá? E olha só, eu tirei várias fotos. Independente do ângulo que você tiver. Se você tiver, quanto mais iluminação, melhor, né? Mas mesmo com pouca luz, ele dá conta do recado. Nós temos aqui também uma lente grande, angular, mais macro, com 13 megapixels. E essas são as nossas duas câmeras traseiras. E a câmera de selfie, ela veio com 32 megapixels. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comentem aí, porque eu quero saber a sua opinião. Pessoal, estou aqui através da câmera de selfie do Edge 40 Neo. E essa é a qualidade aqui no nosso estúdio, né? Com bastante iluminação. Então é uma qualidade bem legal. Mas vamos também sair aqui para a gente dar uma olhada. E aqui com a luz natural, que é a luz de uma casa normal. Essa é a qualidade que a gente consegue. Ele não perde resolução. E agora vamos aqui na parte de fora do estúdio para a gente ver. Na luz do sol, né? Que na luz do sol, tudo fica melhor. E aí, é bom para você fazer as suas stories? O que você acha? Pessoal, agora nós estamos aqui através da câmera traseira dele. Já gravando em 4K. E essa é a qualidade que a gente consegue aqui na luz natural. E o áudio também é do microfone do celular. Olha só, Lu. Pessoal, o que vocês acham dessa qualidade? Comentem aí, eu quero saber a sua opinião. As cores estão bem legais. Está tudo muito bem nítido, né? Agora vem aqui dentro comigo, acompanhar. Aqui na parte de dentro do estúdio, com uma luz menor, né? Com uma luz menor. Com uma luz normal de dentro de uma casa. E aí? O que você acha dessas câmeras? Então a gente tem tudo o que a gente precisa. Digamos que o Ed 40 Anel, ele é o celular dos sonhos. Porque ele é totalmente completo. Ah, e outra coisa. Nós também temos aqui o NFC para a gente fazer pagamentos por aproximação. dispensando carteira física. E só usando carteira virtual. Então vai, Ed 40 Anel, que você não vai se arrepender. Comenta aí o que vocês acham. Qual que é o celular também que você está usando para assistir esse vídeo. Deixa o like, se inscreve. E até a próxima.